Fala galera, finalmente uma boa notícia, acabou de realizar 4 horas da manhã, acabou de dar do dia 14, acabou de realizar uma onda aqui de contas que sumiram do rank, tá? Exceto do mundo, o mundo ele demora um pouquinho mais pra atualizar, mas você vê ainda que tem uns carinhas aqui, tá? Mas de casa, e deixa eu ver, região, você vê aqui que sumiu uma onda de pessoas, tá? Então você tem aqui uma galera, eu não sei ainda se sumiu todo mundo, ou se ainda vai sumir, né? Eu não sei ainda muito bem como é que tá sendo feito, mas parece que ainda tá sendo realizado alguns banimentos, tá bom? Não foi tipo todo mundo junto. Bom, mas você vê aqui na atualização do rank, porque esse rank ele não atualiza de imediato, tá? Ele demora um tempinho, então esse rank ainda vai atualizar de novo. Quando tiver, é de tarde, quando vocês estiverem vendo o vídeo, veja aqui como é que tá o rank agora, o de duo, o de solo, veja os nomes que saíram e tal. É, saiu uma galera, uma galera, então como eu disse, ó, o Snow voltou pro primeiro, ó, o pessoal que falava que o Snow usa bug, né? Eu sei que ele não usa porque ele usa PicPay e eu já vi ele colocando o cache na, streamando, né? No Discord, ele já streamou pra gente e tal. E ele usa PicPay, ele não usa Pix, né? Então eu já sabia que ele não ia ser banido. É, mas tem uma galerinha aqui também que não foi banida. É, eu não sei ainda se isso daqui vai atualizar de novo. Mas os bans agora finalmente são reais, né? O pessoal finalmente tá sendo banido, a Warner finalmente fez alguma coisa. E vamos deixar uma coisa clara, é, os bans eles não tinham sido divulgados, tá? Eu vi o vídeo do Kurama, é, não tô farpando o Kurama, só tô alertando uma coisa, que ele, ele confundiu o Discord da comunidade com o Discord oficial. Porque no Discord da comunidade, o Bornogo anunciou no Discord, é, sobre banimento no servidor, não no jogo. E o Bornogo, ele não tem nada a ver com o jogo, tá? É, existe o Discord oficial, existe o Discord da comunidade, que é o Repórter Magic Awakening Brasil. O Brasil não é oficial, tá? Agora que finalmente o Celo, que é o, o dono do servidor Brasil, dono da comunidade, é, parece que virou embaixador, assim como o Green também é embaixador do joguinho, é, o Celo virou agora. Então, tipo, ele não era eu, o Celo ele não tem nenhuma autoridade assim dentro do jogo de verdade, tá bom? É, só pra deixar isso claro, porque os anúncios feitos nesse servidor não são oficiais, tá bom? Não são oficiais, repito, não são oficiais e qualquer outro anúncio aqui também continuará sendo não oficial, tá? O oficial você tem que ir lá no, no site do jogo, você vai lá e no Discord e vai ter lá o Repórter Magic Awakening e inclusive vai ter um selinho de verificado do, do lado do nome, tá bom? Do lado do nome do Discord. E só isso mesmo, só avisando aqui, finalmente eles, é, estão tomando alguma providência, se finalmente eles fizeram alguma coisa e vamos ver ainda se algum nome vai sair daqui, mas 4 horas da manhã, exato, exatamente 4 horas da manhã, eles já deram uma atualizada aqui. E é como eu disse no outro vídeo, né? Muita gente aqui que foi pra, foi, subiu, né? Então aqui eu fui pra sexto, o Devora que ia pra primeiro acabou indo pra segundo, porque teve um outro que acabou subindo na frente dele. Inclusive, o bug do Pix funcionava até o dia 11, tá? Se alguém disser que o bug do Pix não funcionava até o dia 11, já tinha parado há muito tempo, tá mentindo, tá, ou então tá, tá só enganado mesmo, né? Vamos, não vou falar mentindo, mentindo como se fosse mau caráter, mas estava equivocado, digamos assim. O bug do Pix funcionava até o dia 11, ponto. Até o dia 11, até a atualização. Então antes da atualização no dia 11, ainda dava pra fazer o bug do Pix. O Pix retornou ao normal dia 13. Dia 13, porque no dia 12, entre o dia 11 e dia 12, o Pix, ele sumiu de opção pra muitas pessoas. No dia 13, o Pix voltou como opção e já não dava mais pra fazer o bug, tá? Eu pedi pra um colega meu testar, porque ele sabia como testar, né? Ele testou lá numa conta secundária e não tava mais funcionando, né? Então, a gente já pode ficar aliviado em relação a isso. Agora a gente pode voltar a curtir o joguinho, né? Da maneira certa. E, com isso, eu vou também estar mais satisfeito aí de estar trazendo o próximo vídeo que eu vou estar trazendo da Bellatrix. Eu vou estar trazendo hoje ou amanhã já o vídeo da Bellatrix. Inclusive, com teste de fogo, né? Testando esse deck da Bellatrix no GM. No GM pra ver se o deck realmente funciona. Será que funcionou o deck da Bellatrix? Que eu fiz? Que eu vou ensinar pra vocês até como se joga com ele? Bom, fica aí esperando o próximo vídeo. E é isso aí. Só felicidades agora. A gente pode voltar a curtir o nosso joguinho. Então é isso. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistir. E só felicidades agora. Tchau, tchau.